Meus queridos rapazes do Senhor, levei aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 6 das lições bíblicas adulto, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Nós já estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 e nesse trimestre está trazendo o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. E nós já passamos por cinco lições, nós estamos chegando no meio desse trimestre e na lição de número 1 trouxe o título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Na lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, que foi a última que nós estudamos, trouxe o título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Na próxima semana, no próximo domingo, no dia 6 de agosto, estaremos estudando a lição de número 6 que estará trazendo o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. E o texto do Áureo nos diz assim E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15 Verdade prática O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. E a leitura bíblica em casa está registrada em Ruth, no capítulo 4, versículo 7 a 12, que diz Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto a remissão e contrato para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Diz-se, pois, o remidor a Boaz Toma-a para ti E descalçou o sapato Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo Sois hoje testemunha de que Tomei tudo quanto foi de Eimelec e de Quilion e de Malon da mão de Noemi E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita Que foi mulher de Malon Para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade Para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos E da porta do seu lugar Disto sois hoje testemunhas E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram Somos testemunhas O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa Como a Raquel e como a Leia Que ambas edificaram a casa de Israel E a ti já valorosamente em Efrata E faça-te nome afamado em Belém E seja a tua casa como a casa de Pérez Que Tamar teve de Judá Da semente que o Senhor te der desta moça E os hinos sugeridos Para esta lição é os hinos de número 107, 260 e 416 da Arpa Cristã Caso você ainda não conheça algum desses louvores Você pesquisa no Youtube No canal Levi Modesto da Silva Que você vai encontrar os três louvores na sequência É só você pesquisar Por hinos sugeridos, lição 6 A desconstrução da masculinidade bíblica Que você vai encontrar todos os três louvores na sequência Ok? E o comentário A introdução nos diz assim O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos Atua na desconstrução da masculinidade Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem São questionados Nesse contexto, a masculinidade é relativizada E o modelo bíblico de homem desconstruído Nessa lição, apresentaremos o mandato divino O mandato divino para o homem As ofensivas de desmasculinização E o exemplo de masculinidade bíblica Que Deus requer do homem cristão A palavra-chave para essa lição É masculinidade E no primeiro tópico Vai trazer o título A masculinidade bíblica No primeiro subtópico A criação divina do ser humano No segundo subtópico Característica da masculinidade No terceiro subtópico A liderança masculina No segundo tópico Traz o título A erosão da masculinidade No primeiro subtópico Apologia à homossexualidade No segundo subtópico Responsabilidade negligenciada No terceiro subtópico Crise de liderança No terceiro tópico Traz o título Boaz Símbolo bíblico de masculinidade No primeiro subtópico Modelo de generosidade No segundo subtópico Modelo de responsabilidade Vindo para o livro de apoio No capítulo de número 6 Que está trazendo o título A desconstrução da masculinidade bíblica Nos diz E tomou o Senhor Deus o homem E pôs no jardim do Éden Para o lavrar e o guardar Gênes capítulo 2 versículo 15 O conceito progressista De ruptura de padrões bíblicos Atua até na desconstrução Da masculinidade Os marcos judaico-cristão De concepção do papel do homem São questionados Nesse contexto A masculinidade é relativizada E o modelo de homem É modificado Nesse capítulo apresentaremos O mandado divino Para o homem As ofensivas de desmasculinização E um exemplo de masculinidade bíblica A finalidade é mostrar Que Deus requer Do homem cristão Que este se comporte Conforme a norma bíblica E no primeiro tópico Traz o título Masculinidade bíblica Primeiro subtópico A criação divina do homem Deus é o criador De todas as coisas Nos céus Na terra E no mar Conforme nós vemos Em Gênesis capítulo 1 E Atos capítulo 4 Versículo 24 As escrituras registram Que ele criou o ser humano E definiu-o pelo sexo Macho e fêmea Homem e mulher Conforme nos registra Gênesis capítulo 1 Versículo 27 Essa diferenciação Visa ao Complemento Mútuo Da união conjugal E ao desempenho Dos papéis Divinamente Designados A cada um Desse modo Pode-se afirmar Que nenhuma outra criatura Foi feita Como o ser humano A teologia sistemática Da perspectiva pentecostal Ao descrever A origem Da raça humana Enfatiza Os textos bíblicos Mais preciosos Indica que Deus Criou o primeiro homem Diretamente do pó Úmido Da terra Não há lugar aqui Para o desenvolvimento Paulatino De formas Mais singelas De vida Ou Em outras Mais Complexas Tendo o ser humano Como ponto Culminante Em Marcos Capítulo 10 Versículo 6 O próprio Jesus Declara Desde o princípio Da criação Deus Deus os fez Macho e fêmea Não pode haver dúvida Quanto ao desacordo Do evolucionismo Com o registro bíblico Nessa direção A teologia pentecostal Empatiza que A teoria Da evolução Não passa De um arranjo Teórico Para explicar Cientificamente A origem Do homem E de todas as coisas Visão Visão Desacreditar A Deus E afastar O homem Do seu criador Nossa declaração De fé Ratifica que Deus é o criador Do universo De todas as coisas Que há nos céus E na terra Visíveis E invisíveis E de maneira especial Os seres humanos Por um ato Sobrenatural E imediato E não por um processo Evolutivo Conforme nós Vemos exemplos Na bíblia Em Deuteronômio Capítulo 6 Versículo 4 Mateus 28 Versículo 29 Marcos capítulo 12 Versículo 29 Gênesis capítulo 1 Versículo 1 E capítulo 2 Versículo 7 Hebreus capítulo 11 Versículo 3 E Apocalipse capítulo 4 Versículo 9 No relato de Gênesis Destaca-se o uso Da expressão Conforme sua espécie No ato Da criação De toda a erva Do campo E das árvores E na criação De todos os animais Irracionais Em Gênesis capítulo 1 Versículo 20 21 E 24 E 25 O destaque está Na segurança Observável Da natureza Trevo produz trevo Trigo produz trigo E assim foi Diz o texto bíblico E até hoje Continua sendo assim Uma vez que as coisas Criadas Não seguiram Um molde Ratifica-se Que a erva Do campo Os peixes As aves E todos os outros Animais Foram produzidos Segundo a sua espécie Porém ao criar O homem Deus poderosamente Deus poderosamente o fez Olhando para si mesmo Isto é Para sua própria imagem E semelhança Conforme nós vemos em Gênesis capítulo 1 Versículo 26 O ser humano O ser humano não é meramente um animal racional Mas um ser espiritual Por consequente O ser humano é considerado a coroa da criação Segundo subtópico Característica da masculinidade As ciências sociais apresentam a masculinidade como uma construção cultural Afirma-se que tanto a masculinidade como a feminilidade são socialmente construídas Que os papéis dos homens e das mulheres são o resultado de valores e costumes transmitidos e impostos por meio de um longo processo de doutrinação e socialização Desse modo, alegam ser necessário rever e alterar a função do homem como ser social Em vista disto, Stuart Scott avalia na história ocidental mais recente O relativismo crescente à crença de que não existe o padrão absoluto E o individualismo resultante Só eu sei o que é certo para mim Tem exercido forte impacto no conceito dos gêneros Tal mentalidade sem absoluto significa que cada pessoa vive por conta de sua própria sabedoria em relação à masculinidade Em consequência disso, há grande relutância em se fazer qualquer afirmação a respeito do que é a verdade masculinidade A verdadeira masculinidade De outro lado, as escrituras revelam um conjunto bem definido de características do papel do homem na história Ao criar o homem, Deus confiou duas tarefas primárias e essenciais a ele E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar Conforme vemos registro em Gênesis capítulo 2, versículo 15 Esses dois termos, cultivar e guardar, resumem o encargo divino para o comportamento masculino Aqui o decreto do Senhor era que o homem fosse o provedor da sua família e o protetor da criação Scott afirma que para cumprir o papel de provedor O homem deve evidenciar características como, por exemplo, diligência, envolvimento pessoal e atitude de servo Ele ainda acrescenta que as qualidades de um bom protetor são coragem, ousadia, força física e espiritual e vigilância Desse modo, a função de provedor e protetor é própria da natureza do homem Assim sendo, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e a sua família Bem como lhes proveram a vida digna Conforme vemos, Paulo mencionando em Efésios capítulo 5, versículo 28 a 30 Ressalta-se que a masculinidade ama e cuida da mulher E que o machismo inferioriza-a e desonra Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a tratar a mulher com dignidade Conforme nós vemos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 Terceiro subtópico Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança A aptidão para liderar implica em capacidade intelectual adequada para argumentar, organizar, planejar, avaliar e fazer escolhas certas em todo o tempo Na Bíblia, o princípio da liderança é apresentado na seguinte ordem Deus é a cabeça de Cristo Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher Conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 Stuart Scott argumenta Cristo é o retrato perfeito de liderança Aquele que o segue precisa saber quando e como tomar decisões piedosas e sábias Isso só acontece quando há liderança O homem e o marido, segundo os critérios de Deus, não podem fugir de decisões, abusar do privilégio de tomar decisões ou tomá-las de maneiras místicas Não obstante, o movimento feminista de viés neomachista considera esse modelo como um sistema opressor do homem para com a mulher Argumenta-se que o texto bíblico promove profunda doutrinação de inferioridade da mulher E que o modelo de família patriarcal, liderança confiada aos homens, adotado nas escrituras é essencialmente machista Gerda Lerner questiona o relato bíblico do seguinte modo As metóforas de gênero mais fortes da bíblia foram as da mulher, criada a partir da costela do homem E de Eva, a sedutora, fazendo com que a humanidade caísse em desgraça Por mais de dois mil anos, isto é citado como provas de subordinação da mulher como castigo divino Como tal, tem exercido um poderoso efeito ao definir valores e práticas relativos às relações de gênero Embora se espere que as interpretações de um composto poético, mítico e folclórico Como o livro dos gêneros variem para se ajustar às necessidades do intérprete Deve-se notar que a tradição da interpretação é predominante patriarcal Apesar desse falacioso argumento, Paulo revela que o homem deve liderar a sua família Do mesmo modo como Cristo lidera a igreja Conforme menciona Efésios capítulo 5, versículo 29 Uma vez que Cristo entregou-se pelo bem-estar da igreja A liderança masculina requer até a prática de alguns tipos de sacrifício Nesse sentido, no exercício da liderança O homem deve evidenciar atributos tais como força, sabedoria, coragem, amor e respeito mútuo Como vemos exemplos em Juízes capítulo 6, versículo 14 Segundo as Crônicas capítulo 1, versículo 10 Neemias capítulo 6, versículo 11 E João capítulo 15, versículo 13 a 15 Ratifica-se que homens e mulheres são iguais perante Deus Mas que eles foram confiados funções distintas Segundo tópico A erosão da masculinidade Primeiro subtópico Apologia à homossexualidade Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínua investida de legitimação da prática da homossexualidade Esse conceito ignora as características físicas e biológicas e alega que o ser humano nasce sexualmente neutro Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo Nessa concepção, invalidam a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino Como mencionado em Gênesis capítulo 1, versículo 27 Ensinam que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo Isso é, que a genitália masculina ou feminina não é um fator determinante Assim, não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade Em consequência, a sexualidade antinatural, ou seja, contrária à natureza É ideologicamente incentivada E Paulo já falava acerca dessas coisas em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 Contrapondo essa ideia, Hopper diz Gânio esclarece Tendo em vista o significado de contrário à natureza Para fissim E de expressões comparáveis usadas por escritores judeus Do período para designar o intercurso homossexual O sentido da expressão em Paulo é claro Em um linguajar mais direto Paulo, na prática, defende que até mesmo os pagãos Que não têm acesso algum ao livro de Levítico Deveriam saber que o erotismo homossexual é contrário à natureza Porque os órgãos sexuais básicos do homem e da mulher se encaixam O que não acontece com os de duas mulheres ou dois homens Para Paulo, era uma simples questão de, com base no senso comum Observar a anatomia humana e a função procriadora E concluir que até mesmo pagãos Que desconheciam a revelação direta de Deus na Bíblia Não tinham desculpa para não saber Não obstante, os defensores e praticantes da sexualidade contrária à natureza Em busca de aceitação popular Investem na normalização dessa conduta Daí decorre crise de masculinidade por meio de comportamentos efeminados E de vacidão em clara fronta às escrituras Nessa perspectiva, a masculinidade foi relativizada E a postura outrora masculina foi distorcida Proporcionando com isso uma grave crise comportamental na sociedade Além de uma nítida inversão de papéis Segundo subtópico Responsabilidade negligenciada Em virtude da relativização da masculinidade O modelo bíblico vem sendo abandonado e depreciado A inetidade masculina que deveria estar associada à responsabilidade À virilidade À capacidade de prover, de proteger, de liderar uma família Vem sendo substituída por indivíduos de duplo ânimo Vacilantes e inconsequentes Conforme Tiago fala no capítulo 1, versículo 8 Essa situação é resultante da inexistência De uma compreensão clara da masculinidade Pois nossa sociedade abandonou a única fonte absolutamente confiável Que existe, a palavra de Deus Desse modo, a rejeição ao padrão bíblico Arrasta o homem para o abismo moral Mantém-no prisioneiro de ideologias anticristãs E impede o seu pleno amadurecimento Infelizmente, constata-se sob a ótica humana Que essa reprovável conduta tende a aumentar Nesse contexto, Renato Varges Apresenta um quadro caótico Do ponto de vista comportamental Maturidade é sinônimo de responsabilidade Ou seja, se você é uma pessoa madura Isto é sinal de que você é responsável o suficiente Para assumir algo Um casamento, um trabalho Ou outra coisa do tipo No entanto, vivemos em uma época Em que um número incontável de homens Não amadureceu Na verdade, esse tipo de homem Por motivos diversos Costuma desenvolver no cotidiano Uma espécie de comportamento adolescente Desprovido de responsabilidade Maturidade emocional Nesse cenário, uma parcela É incapaz de sustentar a sua própria casa Não pelo desemprego Mas pela abecção ao trabalho Outros são desprovidos de maturidade Para assumir a sua vida conjugal E os compromissos da paternidade Alguns de caráter dúbio Conduzem insegurança na prole E muitos são omissos na liderança E formação espiritual do seu respectivo lar Os efeitos desses comportamentos Resultam em inúmeros casos De desajustes familiares e divórcio Conforme nós vemos exemplos Em Provérbios, capítulo 21, versículo 25 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3 E Provérbios, capítulo 24, versículo 10 E Efésios, capítulo 6 e 4 Na contramão dessas atitudes desprezíveis A masculinidade bíblica requer do homem Algo padrão de responsabilidade Paulo escreveu Portai-vos varonilmente Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 Que significa Ajam como homens Não como crianças Era um chamado a mostrarem-se homens valentes Em um momento em que era necessário liderar com maturidade Esse tipo de postura sinaliza que No coração de uma masculinidade madura Está um sentido de responsabilidade benevolente Para liderar, prover e proteger Terceiro subtópico Crise de liderança A crise de masculinidade tem gerado homens incapacitados De cumprir o seu papel de líder Em consequência, a sociedade e a igreja odierna Experimentam uma grave crise de liderança Uma sociedade sem liderança eficaz Transforma-se em anarquia Desse modo, tanto o mundo quanto a igreja Clamam e almejam por líderes eficientes Como já observado, em tempos pós-modernos Multiplicam-se os desafios para uma liderança nos moldes bíblicos Entre os obstáculos a serem vencidos Destaca-se o relativismo cultural Que despreza as leis divinas E condiciona a verdade, a consciência humana Que considera tudo igualmente válido E despreza os valores absolutos O patrulhamento ideológico Que desqualifica quem pensa diferente E o cerceamento da liberdade de expressão Por meio das grades do politicamente correto Somado a tudo isso Muitos homens estão acovardados E negligenciam o seu papel de líder Pelo temor de serem mal compreendidos Ou de serem alvos da cultura do cancelamento Contudo, um líder autêntico Não vacila por causa da opinião popular Se determinada posição é bíblica Um bom líder não pode hesitar Simplesmente porque outros não aprovam No período do profeta Ezequiel No ano de 593 a 571 a.C. O Oriente Médio passava por uma crise internacional Israel e Judá Encontravam-se no exílio Tinham sido conquistados pelos seus opressores Como punição dos seus pecados Contra o Senhor Deus As nações estavam sendo massacradas Pela corrupção desempreada Pela usura contumaz Pelo suborno insolente Pelas predições mentirosas Pela opressão implacável Pela avareza injustificada E pela violência reinante Conforme nós vemos em Ezequiel capítulo 22 versículo 2 a 13 Ao revelar-se ao profeta O Senhor descreveu que uma das causas da destruição iminente Era a crise de liderança Deus procurava alguém entre os líderes Para trazer suspensão do julgamento contra o pecado Alguém para reverter a situação Um homem que estivesse tapando o muro Estivesse na brecha perante mim para essa terra Para que eu não a destruísse Mas ninguém achei Conforme nós vemos em Ezequiel capítulo 22 versículo 30 Nesse caso A busca divina foi em vão E o juízo tornou-se inevitável Por isso E apesar disso Deus ainda procura esse tipo de homens Para destacar no horizonte da história humana Homens de verdade Que possam liderar pelo paradigma da masculinidade Isto é Segundo o modelo preconizado das escrituras Conforme nós vemos em 1ª reis capítulo 2 versículo 2 Terceiro tópico Boaz Símbolo de masculinidade Primeiro subtópico Modelo de generosidade A generosidade relaciona-se com a benignidade e a bondade A benignidade é considerada como uma virtude Que nos dá condições de tratar os outros com carinho e meiguice A bíblia fala da benignidade de Jesus Em 2ª Coríntios capítulo 10 versículo 1 É dessa fonte que o Espírito Santo transmite a benignidade como fruto A benignidade de igual forma indica agir com delicadeza Com benevolência com relação aos outros como Deus fez conosco A bondade descreve aquele que é bom em caráter Moralmente honesto e agradável a Deus E ainda representa generosidade de coração Retrata as obras e atos de bondade em favor do próximo Refere-se a bondade em ação Que se expressa em atitude de ternura e compaixão com o outro A bondade identifica aquele compromisso firme Para o benefício dos outros Refere-se a o caráter do seu criador E desse modo é santo, justo e bom Conforme nós vemos em Romanos capítulo 7 versículo 12 Por evidenciar essas virtudes Apresentamos Boaz como modelo de homem generoso Boaz era parente de Elimeleque O falecido esposo de Noemi Conforme nós vemos a referência em Ruth capítulo 2 versículo 1 Num período de quase 10 anos Noemi perdera o marido e os filhos Conforme vemos registro em Ruth capítulo 1 versículo 3 a 5 Ao retornar para Judá Ela estava acompanhada apenas por Ruth Uma das suas noras moabitas Que também ficaram viúvas e sem filhos Conforme nós vemos registro em Ruth capítulo 1 versículo 16 Para sobreviver e sustentar a sogra Ruth foi trabalhar no campo de Boaz Conforme nós vemos em Ruth capítulo 2 versículo 3, 5 e 6 Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra Boaz tratou-a com brandura e generosidade Ruth capítulo 2 versículo 11 e 12 Dirigiu-se a Ruth com ternura e benevolência Ruth capítulo 2 versículo 8 Protegeu-a para não ser molestada ou assediada pelos trabalhadores do campo Ruth capítulo 2 versículo 9 Alimentou-a com fartura Em Ruth capítulo 2 versículo 14 E ordenou que fosse favorecida na colheita E que não fosse censurada ou repreendida no seu labor Em Ruth capítulo 2 versículo 15 e 16 Todavia, apesar de todo o cuidado dispensado por Boaz Pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada Pelo casamento com um parente próximo do falecido Conforme nós vemos essa lei citada em Deuteronômio capítulo 25 versículo 5 e 6 E Ruth capítulo 4, 9 e 10 Não obstante, embora toda a compaixão demonstrada por Boaz Noemi e Ruth ainda estavam em grandes dificuldades A solução para aquelas mulheres repousava na esperança de um resgatador Segundo subtópico, padrão de virilidade Virilidade é uma característica masculina do homem E é somente ele que a possui Ao contrário do que se apregoa A virilidade na concepção cristã não está relacionada com o corpo atlético Ou masculoso ou musculoso Nem tão pouco se correlaciona com truculência, ignorância, desleixo ou insensibilidade Virilidade é definida como a capacidade que o homem tem de realizar o ato sexual Mas também é sinônimo de vigor físico e de força moral Salobão, antes de assumir a responsabilidade de reinar sobre Israel Fui advertido pelo rei Davi com as seguintes palavras Esforça-te, pois, e se homem Em 1ª reis, capítulo 2, versículo 2 Essa sortação é similar à de Moisés Quando demonstrou Josué a ser homem E encarar a sua responsabilidade e liderança com coragem Conforme nós vimos em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8 O próprio Deus disse a Josué, no início do seu ministério Seja forte e corajoso Josué, capítulo 1, versículo 6 Na nova tradução na linguagem de hoje Entretanto, a questão de gênero Deturpa o conceito de virilidade A ideologia ignora o fato filosófico E alega que a masculinidade é socioculturalmente construída Ela avalia que ainda existe um modelo de masculinidade E alega que a virilidade é uma equivocada atribuição no sexo masculino Na esteira dessa desconstrução O homem moderno trocou a aparência viril Por uma estética mais delicada Quase beirando a imagem feminina Entretanto, destaca-se que Nas escrituras, a virilidade é demonstrada por atos de coragem Mas também de autocontrole Conforme nós vemos em Provérbios, capítulo 16, versículo 32 Nesse aspecto, Boaz é visto como um homem viril, valente e poderoso Conforme menciona Ruth, capítulo 2, versículo 1 A Bíblia registra que Ruth, durante a noite Deitara-se ao lado de Boaz para pedir-lhe que a resgatasse Em Ruth, capítulo 3, versículo 4 e 9 Ao notar a presença da bela Moabita Boaz subjugou os seus instintos sexuais E não a tocou Conforme nós vemos esse registro em Ruth, capítulo 3, versículo 8 Ele simplesmente a respeitou Entendeu a sua petição Reconheceu-a como mulher virtuosa E prometeu fazer o possível para casar-se com ela Conforme nós vemos em Ruth, capítulo 3, versículo 10 a 13 A robustez moral de Boaz Assemele-se à de José Quando esse resistiu ao assédio da esposa de Potifar Em Gênesis, capítulo 39, versículo 7 a 10 Virilidade, portanto, não significa apetite sexual desordenado Ou desrespeito para com as mulheres A virilidade bíblica é demonstrada de coragem Firmeza de caráter e conduta elibada Terceiro subtópico Exemplos de responsabilidade Etimologicamente, o termo responsabilidade Tem origem no latim responsabilidades Isso significa caráter ou estado de responsável Obrigação geral de responder pelas consequências dos próprios atos Ou pelos dos outros Que devem prestar conta de suas ações Nessas concepções, a ética cristã estabelece Uma estreita ligação entre o caráter virtuoso e a responsabilidade moral Carl Henry apresenta a seguinte definição Responsabilidade e moralidade são inseparáveis Uma não pode existir sem a outra Uma filosofia mecanicista ou comportamentista não admite nenhuma delas Outros filósofos fazem diferença entre elas com respeito às bases ou natureza de obrigação O cristianismo é claro Baseia a responsabilidade na imposição dos mandamentos do Criador Nesse aspecto, Boaz encontrava-se diante de um impasse moral com a legislação vigente Isto é, o casamento do levirato determinado por Moisés Boaz comprometeu-se em resgatar Ruth e a herança de Elimelec Contudo, ele estava ciente de que a responsabilidade de casar-se com a Moabita Era de um parente mais próximo que ele Conforme nós vemos em Ruth capítulo 3, versículos 12 e 13 O dicionário Ecclesi arrasou-a O casamento de uma viúva sem filhos com o irmão de seu marido Era um costume antigo praticado na época dos patriarcas Conforme nós vemos em exemplo em Gênesis capítulo 38, versículo 8 Que mais tarde foi incorporado à lei de Moisés Em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10 Era preciso que um irmão ou um parente próximo do sexo masculino Gerasse uma semente em nome do falecido Se essa obrigação era negada A viúva poderia expor essa pessoa à execração pública Mercê da norma em vigor E movido pelo senso de responsabilidade e honra Boaz levou o caso aos anciãos Conforme nós vemos em Ruth capítulo 4, versículo 1 e 2 Na audiência explicou que as terras de Elimeleque estavam à venda E que aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth Conforme nós vemos em Ruth capítulo 4, versículo 4 e 5 O parente que tinha a primazia Renunciou ao seu direito e dever E autorizou Boaz a comprar as terras e a casar-se com a Moabita Conforme nós vemos em Ruth capítulo 4, versículo 6, 9 e 10 Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher Boaz tornou-se o líder, o provedor e o protetor daquela família Em Ruth capítulo 4, versículo 13 e 16 O casal gerou Obed, avô do rei Davi De cuja linhagem nasceu o Cristo Conforme nós vemos em Ruth capítulo 4, versículo 22 E em Mateus capítulo 1, versículos 5, 6 e 16 Por consequente, Boaz é símbolo de masculinidade Enquanto cidadão, marido, pai, elido, líder, exemplar Conclusão Deus criou o ser humano com dois gêneros Masculino e feminino Conforme nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27 A diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina Conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 23 A masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem A masculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade Na liderança e na prática dos seus deveres A masculinidade bíblica exige o autocontrole O sacrifício e a firmeza de caráter No encargo das suas tarefas Nesse sentido A sociedade, a família e a igreja Anseiam por homens que honrem a sua masculinidade Voltando para o livro de apoio A conclusão Nos diz assim Deus criou o ser humano com dois gêneros Masculino e feminino Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade Na liderança e na prática de seus deveres A masculinidade bíblica exige o autocontrole Sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas Nesse aspecto A sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade E exerçam o papel que Deus o vocacionou a desempenharem Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 6 Que trouxe o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir Regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 7 Que vai estar trazendo o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida E até o próximo vídeo, querendo Senhor Jesus